Olá, amigos da JPTV e do portal JP News. Mais uma vez estamos no ar com o programa Estúdio Aberto, que é um programa transmitido ao vivo aqui pela Rádio Progresso de Montilha. Ao meu lado, o Remy Amandio vai fazer um programa comigo hoje. Muito bom dia, Remy. Bom dia, Adriano. Bom dia, meus ouvintes. Bom, hoje é terça-feira, temperatura de 29 graus, dia 3 de fevereiro. Logicamente, para quem ouve, a gente é ao vivo, né? Porque o programa fica rodando durante a programação da JPTV em vários dias. E, logicamente, que a gente não informa o horário na gravação da TV. Bem, olha só, Montenegro poderá ter banda municipal. Uma reunião agora pela manhã no Gabinete do Povo, entre a direção da Fundarte e o prefeito Paulo Azeredo. Foi solicitado um apoio da prefeitura para a criação dessa banda municipal. A banda será formada por alunos de escolas municipais de Montenegro, terá instrumentos de sopro e os integrantes terão uniforme. Tu te lembras aí se nós já tivemos banda municipal na cidade, Remy Amandio? Não, não tivemos. Mas no governo Erni Carlos Heller, eu acompanhei o vice-prefeito Sávio Rosas ao Rio de Janeiro. E nós tentamos dar recursos para criar uma banda municipal. E, na oportunidade, eles não tinham verba para esse tipo de atividade. Então, nunca houve uma banda municipal, pelo menos que eu saiba. Certo, sempre tivemos a... A banda da Brigada. Exatamente. E, em bons momentos, inclusive, em diversos anos, era muito boa a banda da Brigada Militar. Muito bem, Remy, outra notícia do portal JP News. O prefeito Paulo Azeredo atende sugestão de coronel e promete trocar blocos da ciclovia. Foi uma sugestão do comandante do CRPO, o coronel Mantovani, que disse, segundo ele, os blocos que estão lá estão fracamente afixados e podem ser removidos com facilidade para a bandidagem, para o uso do bloqueio de pista e também provocar assaltos. O prefeito Paulo Azeredo disse que vai atender a solicitação e vai trocar esses anteparos. Realmente, esses anteparos estão criando problema, porque eu acho que, de sábado para domingo, uns 20 ou 30 foram quebrados, danificados e, inclusive, colocados na calçada, porque são facilmente removíveis e quebram muito fácil, porque não tem ferro por dentro, é apenas um cordão. Então, é problemático. Agora, não sei qual vai ser a troca por qual material. Muito bem. Bom, Remy, essa notícia aqui já está postada no portal JP News desde ontem à noite. O prefeito Azeredo promete mostrar o projeto da ciclovia nesta terça-feira. Portanto, às 9h30 da manhã foi convocada uma reunião lá no gabinete do povo, com a imprensa, onde o prefeito já deve ter mostrado neste momento, acredito eu, nossa equipe de reportagens está lá ainda, o tão falado projeto da ciclovia na zona central da Capitão Cruz. Pois é, Adriano. Vamos aguardar quais as modificações que serão feitas. Porque na situação atual, está complicadíssimo. Qualquer cidadão pode parar numa esquina, aqui na Oswaldo Aranha, ou ali na Santos Dumont, por 10, 15 minutos, e ver o que está acontecendo no trânsito. Os veículos estão cortando a frente um do outro e cortando a frente dos ciclistas. Está muito perigoso. Então, vamos ver as modificações, se trarão benefícios para corrigir esse problema. Ok, Remito, conhece a Associação de Basquete de Montenegro? Não conheço, mas conheço o meu amigo Léo, que é o que dirige. Certo. É uma pessoa que jogou, inclusive, na seleção brasileira, basquetebol. É mesmo? É, inclusive, é interessantíssimo. Interessante. Podia providenciar uma entrevista com ele. Com certeza. Uma pessoa de ótimo caráter, muito amigo. Ele sempre jogou futebol no veterano do municipal. E eu sabia que ele jogava basquete, jogava, inclusive, na seleção brasileira. Então, ele que está motivando a gurizada para jogar basquete e criando essa associação. É muito proveitoso para a cidade. A equipe de basquete da associação trouxe uma medalha de ouro num torneio realizado pela Petrobras. Em Tramandaí foram nove equipes participantes. E a equipe montenegrina ficou em primeiro lugar, né? Aqui temos a foto, já no portal JP News, das pessoas. Aqui temos o Ivan Silva, o Ricardo Moraes, o Paulo Silva, o Luciano Bonato e o técnico é o Adriano Bergamo. Muito bom. Excelente mesmo, o esporte montenegrino. É um esporte muito bonito, muito divulgado em outras cidades. Eu, quando era professor de educação física, eu divulguei muito ali no Colégio São João Bérgamo. É verdade. Mas hoje, eu acho que ninguém está dando basquete aqui na cidade. É verdade. E o basquete já teve tempos bastante fortes. Eu entrevistava recentemente o Nick Praz e ele falava do tempo dos torneios de primavera que existiam, né? Isso. Além do futsal, tinha o basquete também, né? Basquete. E antes tinha ali no Clube Comércio, o Chimarrão, na época, era o Grajaú e o Inca. Duas equipes muito fortes. Depois, o Arnone Andres criou o Clube do Comércio, junto com o gerente da Pernambucana, que me falha a memória agora o nome dele, e disputaram, inclusive, o Campeonato Estadual. Tu te lembra da inauguração da cancha lá do Clube do Comércio, Amante? Sim, me lembro. Tu estivesse presente? Estive presente, sim. Foi um grande ato, é? Foi um grande ato. Muito bonita a cancha. Foi remodelada pelo Arnone Andres, na época, era presidente do Clube do Comércio, e foi criado o time de basquete naquela oportunidade. Bom, até então só existia a cancha da prefeitura, até ser criado o Clube do Comércio, né? A cancha do Clube do Comércio. Não, eu acredito que a da prefeitura veio depois do Clube do Comércio. Ah, depois? O que o Arnone fez, ele remodelou. Ah, remodelou. Já existia? Já existia. Ele remodelou a cancha, que primeiro ela era de um cimento grotesco, era muito difícil de a pessoa que caísse machucava. Então ele revestiu com um cimento mais liso, e foi a reinauguração da cancha, muito bonita. Eu me lembro que aquela cancha era multiuso, teve uma vez que veio o Telecatch aqui, tu lembra disso? Sim, me lembro. Os lutadores daquele? Sim, inclusive tinha uma escola ao lado de casa ali, o Homem Branco. É mesmo? Que fez a escola ali do lado de casa, no antigo prédio da Vilva Gamer, nos fundos era uma padaria, e estava abandonada, e ele limpou a padaria e fez ali uma escola de luta livre. E então tinha o Telecatch ali no Clube do Comércio, armavam a quadra e disputavam. Tu chegaste a jogar os torneios de primavera? Sim, sim, eu inclusive era um dos organizadores. De futsal? Sim. Que bacana. Era... a idade faz o computador da gente ser muito lento e às vezes a gente não consegue rebuscar. Claro. Mas o presidente da Associação de Futebol Salão era o Germano, falecido Germano, que organizava e eu fazia parte da diretoria. Era sensacional, né? Lotava a quadra, as gurias, tudo era colocado a cadeira em toda a volta da cancha e as gurias frequentavam. Era muito bonito. Inclusive o meu clube, que era o Grêmio Esportivo Sul Banco, nós entravamos em campo cada um com uma rosa na mão. Que bacana. E presenteava as gurias na cancha com uma rosa. E no basquete você chegaste a ter participação? No basquete eu joguei muito pouco. Não disputei estadual, não, mas no colégio e entre amigos eu disputava. Tinha uma turma boa aqui, né? Tinha uma turma boa. Betinho Reis, Nick, Albino Vargas. O próprio Ladir Brant, né? Era bom jogador de basquete, né? O Ladir Brant, o melhor era o Bocão, né? Que veio de Santa Cruz pra cá. Casou com a Maria, a irmã da Maria Aparecida. Também falhou o nome dela agora. E ficou em Montenegro. Jogava muito basquete. Muito mesmo. O Charão, o Moacir Charão, também jogava muito. Nós tínhamos uma equipe muito boa aqui de basquete de bola. Uma curiosidade que eu tenho, o basquete trazia o mesmo interesse de público do que o futsal? Antigamente trazia, né? Não, na época, exatamente na época. Na época trazia. Mas depois... Todo esporte que é parado de praticar, tudo uma sucessão, né? Começa um ano, vai aumentando o público, aumentando o público e depois fica ficcionado. Que nem vôleibol, né? Em Montenegro, nem existia nada de vôleibol. O professor Estudão chegou aqui, criou no colégio, colocamos nos Jogos da Primavera, foi feita uma equipe do Rio Grandense e o ginásio aqui lotava. Inclusive, aquela final que nós somos campeões estadual em Porto Alegre, na Sojipa, levamos 20 ônibus aqui lotados de gente. Eu estava dentro de um deles. Tu está bem, né? Sim, exatamente. É o que eu organizei os ônibus para ir. Ah, que bacana. Foi um momento memorável. Memorável. Muito bem. O Adriano, eu queria fazer uma colocação aqui. Por favor. Eu, há quatro ou cinco anos atrás, eu estava convencendo sempre o professor Soares... José Luiz Soares. Isso, que ele tinha que levar a escola dele para o Balneário Municipal. Porque seria a solução para o Balneário Municipal e seria a solução também para ele. Ele estava na Costa da Serra, depois esteve no frigorifo... No Itacolomi. É. Então, do início da administração, o Paulo Azeredo, saiu a pessoa encarregada lá. Aí eu disse para ele, agora chegou a tua hora, cara. Diz ele, então me apresenta. Então, eu estava almoçando num domingo, inclusive eu acredito que tu estava almoçando com a família, lá no Bar Motorista. Exatamente, todos os domingos. Aí eu falei com ele lá e o Cafundó estava lá. Daí ele me apresenta, então vem aqui. Aí chamei o Cafundó, disse que o Cafundó está aqui, a solução para o Balneário Municipal. Coloca esse rapaz lá, só não cobrem aluguel dele, não matem o cara. E sábado, agora, eu fui visitar o Balneário. Uma surpresa total, Adriano. Toda a população montaneguina tem que ir lá. Está belíssimo, belíssimo o Balneário. Tudo feito pelo professor Soares. A agorizada dele está lá, dormindo em beliche. O gramado, a graminha verde, bem baixinha. Os bancos recuperados, churrasqueiras recuperadas. Olha, só indo lá para ver, para acreditar. E essa possibilidade de ele ir para o Balneário estava caindo de maduro, né? E até então não... Exatamente. Não se tinha essa ideia, né? É, tem que ter a ideia e colocar na cabeça das pessoas. Essa é a colaboração que a gente dá. E eu sempre procuro dar essa colaboração. E essa colaboração eu dei e agora, sábado, eu me senti orgulhoso de ter dado essa colaboração. Que bacana. Inclusive, eu falo quase que todos os dias para o pessoal da administração, tem que dar um jeito no restaurante centenário. Pelo amor de Deus, ontem eu encontrei o Ramiro, que era o antigo proprietário do restaurante centenário. Ele disse que chega a chorar quando vai no centenário. Porque é um local prazeroso, o restaurante está lá pronto para ser ocupado e não conseguem com alguém que ocupe o restaurante centenário. Muito bem, muito bem. A gente vai lá para mais informações agora. Essa notícia está postada desde o último domingo. Uma notícia muito interessante, estranha. O prefeito Paulo Azeredo tirou foto e flagrou uma mulher levando um daqueles containers da prefeitura. Hoje já são 160 containers, ou melhor, 120. São 60 amarelos e 60 verdes, né? E uma pessoa estava aí, pegou um reboque, uma pessoa de triunfo e estava levando um deles embora. O prefeito tirou uma foto e chamou a polícia que conseguiram deter. E a pessoa foi levada para a delegacia de polícia. Um caso bastante curioso esse, né? É, exatamente. Isso aí foi uma boa ideia do prefeito municipal. Esses containers resolveram um grande problema do lixo em Motireiro. E estão sendo, às vezes, depedrados, né? E eu fui testemunha quando o Clóvis Domingos, o Cafundó, atacou um rapaz lá no centro que teria pouco fogo num dos containers. E ele confirmou que colocou fogo. Mas que não ia colocar mais. Tá certo. Essa notícia também que saiu no portal JP News, cavalo que apanhava de facão foi levado para o Parque Centenário. Um cidadão aí que estava batendo no cavalo foi abordado pela polícia, teve intervenção da prefeitura, e o cavalo foi levado, está sendo tratado no Parque Centenário. Falando nessa questão de animais, volta à tona o assunto do canil municipal, né? Muita gente defende a construção de um canil municipal, outros já dizem que isso seria apenas para trazer mais problemas para a administração municipal e para os próprios cães que muitas vezes são atirados no canil. Como é que tu vê essa questão? Agora a gente fez uma matéria sobre os cães comunitários que estão sendo tratados, ficam soltos na rua, mas sendo tratados por pessoas particulares. Como é que tu vê essa questão aí, dessa possibilidade de criação do canil e dos cães comunitários, realmente? Bom, os cães soltos na cidade é um problema da administração, né? Então alguma solução tem que criar. Se vai trazer um canil maior problema para a administração, é um ônus da administração. Porque não pode alimentar os cães na rua, porque vai aumentar cada vez mais o número de cães na rua, atrapalhando o trânsito. Eu tinha um exemplo aqui do lado de casa, a senhora inclusive faleceu, que alimentava os cães na calçada. Certo. Chegava a ter 40, 50 cães ali no horário, na calçada, comendo comida que ela tirava no chão na calçada. Isso não é possível. Aí a prefeitura municipal proibiu ela de alimentar ali e tem que arrumar a colocação para esses cães. O baleário municipal seria um local adequado para criar um espaço lá e também administrar os cães lá. Lá tem espaço, né? Tem espaço. Perfeitamente dá para criar esse espaço lá no baleário municipal. Só tem que ver o sistema, né? Quando dá enchente, uma maneira de construir alguma coisa mais elevada para transferir os cães no caso de enchente. Mas é um lugar, inclusive, aprazível. Que pode, inclusive, soltar os animais lá, que eu acho que não teria problema nenhum. Muito bem, Remy Amandio, agora a gente vai para o bloco de esportes aqui do nosso estúdio aberto. Bem, o Barcos acabou dizendo sim para a proposta que veio da China. Essa informação surgiu no próprio sábado, por volta da uma da tarde. Uma das emissoras da capital descobriu a informação e ficou trabalhando com essa informação durante toda a jornada esportiva do jogo do Grêmio contra a União Frederiquense. No Inter, o técnico Diego Aguirre ainda faz mistério em relação à escalação do jogo do Inter. A apresentação de Anderson depende da documentação. É, o Barcos é lamentável, né? Para todos os grebistas e para a gente que gosta de esporte. Porque é um excelente centroavante. Eu sempre, quando o Internacional queria comprar um centroavante para Libertadores, eu dizia que o Internacional tinha que comprar o Barcos. O Grêmio queria vender, o Internacional comprava e solucionava o problema dos dois. Mas agora os chineses estão fazendo propostas tentadoras. Qualquer jogador que recebe uma proposta dessa tem que ir embora. O Barcos vai receber um milhão e novecentos mil reais por mês? Isso é irrecusável, não tem como não ir, né? Que nem foi o caso do Konk, que foi ganhando dois milhões. E no Internacional, o Anderson é uma aposta do Internacional. Vamos ver como é que ele chega. Sempre foi um extraordinário jogador. Vamos ver como é que ele se apresenta, as condições físicas, se ele tem condições de repetir o futebol que apresentava quando novo. Certo? Tu gostava do Anderson no tempo do Grêmio e do Manchester? Ele era excelente jogador. Excelente jogador. Inclusive, jogando lá no Manchester United, ele jogou excelentes partidas. E lá que ele foi transformado em volante. Que aqui no Grêmio ele era meio atacante. E lá foi transformado em volante. Vamos ver com a cultura europeia o que ele apresenta para nós aqui nos Jogos do Internacional. Rémi, é interessante que no futebol existem várias circunstâncias, fora a condição técnica do jogador, que fazem o jogador ter maior ou menor produção, né? Às vezes, um treinador que dá mais carinho para o jogador, que acredita mais nele, o jogador acaba rendendo mais. A gente vê vários exemplos de jogadores que dão certo num clube e não dão certo no outro, né? É, exatamente. O jogador, ele precisa de continuidade numa determinada função. Então, o que acontece? Os treinadores colocam os jogadores, às vezes, em diversas funções e ele não consegue se adaptar. Tem que achar a posição certa do jogador e insistir com ele. Vai começar a produzir. Quer um exemplo? O jogador do Atlético, que era do Internacional, Dátulo. No Internacional, a gente via que era um extraordinário jogador. O Colorado não conseguia colocar ele em campo na posição adequada. O Atlético o fez, hoje é o melhor jogador do Atlético. Então, esse é o problema. O Internacional tem um problema com o Adalessandro. O Adalessandro é um extraordinário jogador. Agora, na função que o Abel colocava ele de ponta direita, ele oferecia muito pouco para o clube o valor monetário do seu salário. Agora, ele está colocando ele na meia e ele está começando a produzir mais. Ele tem que produzir muito mais para ser um custo-benefício para o clube proveitoso. Muito bem, Raminha, mande o vai. Olha só, agora uma notícia da política nacional. Eduardo Cunha acelera a reforma política que contraria petistas. O governo Dilma tentou pacificar relação com Eduardo Cunha. O PMDBista reforçou a independência entre os poderes. O que você achou dessa eleição que aconteceu no domingo do Senado e da Câmara? Eduardo Cunha, como novo presidente da Câmara, deputado, e o Renan Calheiros foi reconduzido para a presidência do Senado. Estou como um político aí das antigas, Raminha, mande o vai. O PMDB ficou com as duas casas, a presidência das duas casas. Olha, Adriano, a política está transformada num balcão de negócios. Não adianta. É um balcão de negócios. Então, não adianta trocar uma quantidade enorme de senadores lá e reeleger o mesmo, que é combatido pelo país inteiro. O Renan Calheiros se reelegeu novamente. E agora, na Câmara, apareceu uma solução melhor. Mas também foi o PMDB, né? Continua o PMDB. Não ganhou o Chinaglia, que era do governo, do PT, mas ganhou do PMDB. Vamos ver o seu comportamento. É uma esperança. Porque, pelo menos, ele contrariou as vontades da presidenta. Muito bem. A gente segue aqui com mais informações, trazendo aqui as notícias que são destaques na manhã desta terça-feira, já que o programa é transmitido ao vivo pela nossa RPM Rádio. Remia Mandivai, coluna do Jornal Progresso, da última quarta-feira, a versão digital do Jornal Progresso, agora tem duas edições. Na quarta, que é enviada por e-mail, e na sexta, que é enviada por e-mail, também tem a versão impressa. Na página 13, dizia que, segundo o comentarista da Rádio Progresso Montenegro, Remia Mandivai, há uma intenção do presidente da Câmara, Marcio Minas, de apresentar um projeto na Câmara para aumentar a representatividade dos vereadores, aumentar o número de vereadores para 15, né? Houve alguma evolução depois dessa informação, Remia? Qual é a tua posição sobre o aumento de vereadores? A minha posição é essa, aumentar os vereadores para 15, para que tenha representatividade de toda a comunidade e que o balcão de negócios fique mais dificultado. Pode haver a possibilidade de o presidente da Câmara apresentar esse projeto? O presidente da Câmara me afirmou que vai apresentar o projeto. Agora, não sei se ele vai ter aprovação, né? Porque tem os vereadores que são radicalmente contra. Roberto Bratz é totalmente contra, ele não nomeou nem assessor para ele. Ele é totalmente contra. A vereadora Rose também é contra. O vereador Naná também é contra. Então, não sei qual é a posição dos outros vereadores, e se esses vereadores não vão modificar a sua opinião, para nós tentar aprovar esse projeto, para ter maior representatividade. Não só na Câmara de Vereadores, mas na eleição municipal. Eles não entendem isso. Quantos mais vereadores tiver, aumenta o número de candidatos e a maior representatividade da comunidade nas eleições municipais. Certo. Beleza. Uma notícia nacional. Agora, uma criança infratora é presa a cada hora no estado do Rio de Janeiro. Cidade incrível, né? Em 2014, 8.380 jovens foram apreendidos, quase o triplo do número registrado em 2010, que foi de 2.806. Como é que tu analisas essa questão, Remi Amandio? Dessas crianças que são fratoras, muitas vezes são protegidas pela lei. Tu acha que elas devem entrar num círculo comum de avaliação, ou tem que ter uma proteção especial? A primeira medida, Adriano, seria a redução da idade penal, que foi apresentada e foi rejeitada no Congresso. Por incrível que pareça, foi rejeitada. 18 anos, né? É. Porque o que fazem os maiores? Eles colocam os menores para não ter a penalidade. Eles estão do outro lado da calçada, levam de carro os menores, colocam eles a assaltar. E pegam o resultado do roubo para eles. E os menores ficam ali se expondo, matando, inclusive, sem punilidade. Aí fica fácil para eles. Em relação à questão dos indígenas que vivem aqui em Montenegro, que praticamente trabalham aqui em Montenegro, uma situação bastante semelhante, né? Muitos indígenas colocam as crianças para fazer pedidos nas esquinas, e segundo as organizações que fazem uma proteção aos indígenas, isso é uma cultura normal dos índios, né? E deve ser respeitada. Como é que tu vê isso, Amante? Pois é, isso a gente não entende, né, Adriano? Porque, inclusive, eu falei, né, que tem ali na Praça Rua e Barbosa, três ou quatro crianças bem menores de cinco, seis anos, indígenas, vindo pedir, todo dia, passando nos bares, nos cafés, inclusive descalças, e eu perguntava, que deu o Conselho Tutelar? Então, o pessoal do Conselho respondeu que o Conselho não tem interferência nos indígenas. Mas como? Se eles querem participar da sociedade, querem igualdade de participação. quando eles infringem a lei, eles têm que também participar das leis. Mas diz que a legislação protege eles. Eu não conheço a legislação específica. Remy, tu fazes parte também desse grupo que se encontra ali, e tem como ponto de referência o café comercial? A Esquina Democrática. Há vários grupos ali, né? É. Dá para identificar alguns grupos, por exemplo? Sim. O teu grupo, quem é o grupo que tu faz parte? O meu grupo é o grupo esportivo, que nós chamamos, né? Mas, na verdade, ali se resolvem todos os problemas do país, né? E se comenta todos os problemas do país. Mas tem os grupos mais sofisticados. O teu é esportivo? O meu é esportivo. Que é eu, o Daguia, o Persi... O Persilemos. O Persilemos, o Silvio Galas, o Davi, o Edevi Paz de Oliveira, o João Carlos Menezes. É um grupo grande. Até me foge alguns nomes aqui. E qual é o horário? O Bruno Tais, que é o dono, proprietário da loteria. E o horário é das 10h às 11h30. Das 10h às 11h30, o horário... É o horário desse grupo. E tu identifica outros grupos também? Sim. Tem o grupo político. Só fala sobre política. Política é o Quentel, o João Carlos Cruz, o Nestor Tempas, tem mais outros que não... Às vezes o Pedro Estilo, o Pedro de Alvide, o Machado, e se reúne lá. E tem o grupo de estudos. De estudos? Esse eu não conhecia. Tem uma escola ali que é administrada pelo professor Dr. Cláudio Pedro Eves. Ah, é? Ele administra. Quais são os assuntos que eles abordam ali, Remir? É, todos, a psicanálise, tudo assunto de alta cultura. Mais aprofundado, né? Mais aprofundado. Não é cultura popular como esporte política, né? Não, não. Quando eu me sento ali, eu fico quieto, só escutando. Mas tu participa desse grupo também? Eventualmente. Eventualmente. É, porque o nível é muito elevado pra mim. Então, inclusive, agora nessa época, diz que o professor está em férias, né? Isso, até março. É férias dos alunos. Férias dos alunos. Mas é um espaço maravilhoso ali, né? É, maravilhoso. Sábado de manhã, por exemplo, aí estão todos, vem mais um grupo, que é só do sábado de manhã, que é do Dr. Danilo Reck, os irmãos Martini, o Pipino. Ah, é? É, outro grupo que só sábado de manhã se reúne também ali. Que interessante. Antigamente tinha o Senadinho, né? Que era do Círio Miller, falecido. Hoje não tem mais o Senadinho, que era outro grupo que se reunia. Tá certo. Remy Amand, vai, ficamos por aqui com o nosso estúdio aberto. Mais uma vez, muito obrigado pela participação. Na semana que vem, tu voltas na segunda, né? Aos ouvintes, muito obrigado. E espero estar aqui na próxima segunda-feira. Tá certo. Um abraço a todos, pessoal da JPTV. E agora a gente continua com a muito boa música da nossa Rádio Progresso de Montenegro. Até mais, pessoal. E agora a gente continua com a muito boa música da Rádio Progresso de Montenegro. E agora a gente continua com a muito boa música da Rádio Progresso de Montenegro. E agora a gente continua com a muito boa música da Rádio Progresso de Montenegro. E agora a gente continua com a muito boa música da Rádio Progresso de Montenegro. E agora a gente continua com a muito boa música da Rádio Progresso de Montenegro. O que é isso?